Bem-vindos ao clima, profissão do país do carnaval Quarenta pra uma brisa do natural Essa riqueza do mundo, ela foi feita pra você Salve, salve, ciclão! Salve, salve, ciclão! Zona Marte! Vocês querem chegar no que fechar? Que fechar juntos, que fechar? Todo mundo que fechar! Sol, sol, sol! Fiz forte assim, então vai! Queto! Então, queto! Mais forte, queto! Mais forte, queto! Fala, Norte! Público, adorce, jogação Aqui tem diabetes, adoção de cerebral Milésimo astral, segundo a capital Honra o ideal, da poesia marginal Assíntica geral Corrada da pau E bem o mau-mau É pau, é legal Temos aspiral Levida no quintal Mistura de bola Procói de cardenal É sofrido real Estupro anual É sofrido e vivência no céu Não precisa limitar o terror O caos Tem nível social O crime mais violento O setor não Real Puta cola no grau Parece o que o netal Melhor se cheirar a pau Entre a vida no patagão O sexo por hora A pena é sexo A pena é sexo Melhor se entrar doar São bórias filial Negador de bola Agora dos homens no final Mas é futebol de pau Altação Vamos pra cima Apoal 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 Por isso que eu vivo, multiplico e tamo junto O rap é a trilha sonora e o rap é núcleo Vem pro bater, se suco, tem que abrir e leva o susto Viagem é ideia, eu tenho que ir Só menino sem rumo, tem que saber viver Tem que saber brincar, tem que se envolver Pra depois não se atrestar, os manos quer beber Os manos quer, os manos quer Tem que ir com a estrela, com o baterinho de copoca numa roda Toca a motina e a sobrinha que elas gostam Lá vem o sol, a brisa, que sobe cada bola Eu gravo várias vidas, até os gritos torros rola Monecas da luta, que beleza que te chama É Babilônia, cheia de estesina, nego cama São coisas da vida, que pesa na balança Dinheiro, poder, sedução, canta Tem que saber brincar, tem que saber brincar Tem que se envolver, pra depois não se atrestar As mina quer beber, as mina quer As mina quer As mina quer Mas eu se gostar Do país, do carnaval Do sol, do carnaval Mas por quarenta e o carnaval Se tem um do gordinho, chama aí pra não queimar Olha a caipirinha daqui, pega aí pra não tomar O que não vinha assim, de entrada de elite Moleque no apetite, mata a gíria Tenta a poeira, piqueira, tabaco e comprida Os homens querem as piqueiras do comércio ilegal Moleque que sobe o morro, de palco que cruza o sal O corpo é estrutural, o clima é de alta zéu Cala o palá de mil graus, os crime é que façam mal Porque a cena é real, tudo chuva pro sol Um jogo de futebol, e os loucos passos serão Chapado de meu pistão, e a fome é nova de calma Tudo é de coração, só que já tá cansada De toda morrução, só que você Vem só de pôr irmão, viverá o homem Só que ninguém nasceu, na nossa fome Pega só, pernuda, só chinelo E vamos pra ilha do vento O brilho é santa, calma e na flor e vaca No burinho, no botinho, saio, paparaná Nos iguaçu, no rito de natureza e a beleza É um sol de pôr irmão, só que o meu Brasil O pôr irmão é santa, calma e na flor e vaca É vida, prima, tropical No parê do carnaval No sol de 40 graus Na brisa do natural Vamos pra cima! Perfeita pra você Tem que saber, vim despo Da prima, tropical No parê do carnaval No sol de 40 graus Na brisa do natural Essa riqueza do mundo Ela foi feita pra você Tem que saber, vim despo